Ai, mãe, esse Matheus aqui é infernizante, viu? Ai, meu Deus do céu, hein? Ah, desculpa, olha. Toma aqui um sorvetinho pra você, pra você se acalmar, porque eu amo muito você, minha irmãzinha. Ah, finalmente aprendeu a valorizar a irmã que tem, né, Matheus? Me daí o sorvete. Ah, deixa eu ver se esse sorvete tá bom, hein? Deve tá uma delícia. Ah, Matheus, isso daqui tá com gosto largo. Ninguém mudou a aceitar. Ah, mas isso tá horrível, Matheus. Mãe, olha isso, ele me deu um sorvete estragado, azedo, amargo. Ai, meu Deus do céu, vocês não crescem mesmo, né? Toda vez uma briga em cima da outra. Ah, meu Deus, não sei nem mais o que fazer. Nem parece que já são grandes desse jeito, né? Mas eu não sou grande. Aham, com essas brincadeiras, tô percebendo mesmo. Mas esse Matheus ainda vai ver só, tá? Aguarde, tá bom, Matheus? Aguarde. Ai, ai. Eu tenho que pensar em alguma coisa muito boa pra fazer. Ele merece, ele tá merecendo uma das pegadinhas e das boas. Ô mãe, você acredita que o Matheus, ele pegou uma foto minha de quando eu era bebê e espalhou na escola. Espalhou no grupo da escola, espalhou em tudo quanto é lugar desse mundo. E agora o pessoal fica me chamando de fofão. Porque quando eu era menorzinha, eu era um bebê, simplesmente eu tinha a bochecha grande. E agora todo mundo tá me zoando. Ah, Matheus, fica na sua. Para com isso, Matheus. Foda, a bochecha foda. E outra, eu fui procurar uma foto dele, mas eu não achei de quando ele era pequenininho. Eu procurei, procurei, procurei e não achei nesse mundo. É porque quando ele era menor, né, eu não tirava tantas fotos dele. E ele também se mexia demais, não gostava de tirar fotos, só gostava de ficar brincando. É, Matheus, desde pequeno sempre era tentado. É, você também, sua bochechuda. Ei, Matheus, para com isso. É, bochechuda. Não tá sendo legal. Ó, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, mãe, quer saber? Ó, já comeu o suficiente. Eu estou indo para o meu quarto. A bochechuda. Ai, você tem sorte de não ter foto da sua criança, viu? Mas, ó, eu vou achar e vou espalhar nessa escola. Para Deus do mundo. Ah, me aguarde. Eeei. Ai, que o Matheus aí ficar falando coisinha. Olha, se ele espalhar mais coisa minha na escola, aí ele vai ver. Eu vou procurar uma foto dele. Uma pior foto dele, de quando ele era pequeno, e vou espalhar naquela escola toda. Vou postar até nas redes sociais, para ele ser zoado pela toda a eternidade. Ai, deixa eu pegar aqui as fotos. Antes que a Olivia, ela pegue algumas fotos minhas aqui, ela vai querer postar lá na escola e todo mundo vai ficar rindo de mim, né? Oh, mas o que é isso? Esse negócio aqui de documento de doação. Oxi. Ai, será que a Olivia, ela é adotada? Uau, ai meu Deus, se ela for, vai ser perfeito. Eu só vou ficar falando para ela, ela é adotada, ela é adotada. E vou ficar postando para todo mundo que ela é adotada. E todo mundo vai rir dela. Ai, eu vou lá para o orfanato, para mim ter certeza se a Olivia, ela é adotada mesmo. Porque se ela for, eu vou rir tanto, tanto da cara dela. Ai, meu Deus do céu, vou rachar o bico. Oi, então, eu vim aqui saber quem é que foi adotado. Ah, deixa eu ver aqui, dá o papel. Ah, tá, esse carinho. Deixa eu ver. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, foi um menino. Ah, como eu sou um menino? É, aqui não tá falando nada de uma menina, não. É um menino. Ah, tá, tá, tá bom. Aham, parecia surpresa, que estranho. O quê? Eu sou adotado, e eu não sabia. Ai, não, eu não acredito. Então, a minha mãe, ela não é minha mãe verdadeira? Ai, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Eu jurava que era Olivia, só porque eu ia zoar ela. Agora eu não posso mais zoar ninguém, porque agora eu sou, sou adotado. Ai, que tristeza. Quer saber? Eu vou para casa. Eu não quero ficar aqui. Ai, por que eu fui saber que eu fui adotado? Não era nem para eu me saber nada disso. Ah, mas eu sou um tonto mesmo. Oi, Matheus, bom dia. Vamos brincar? Não, eu não quero. Por favor, vamos brincar. Para de ser exabungão, menino. Ai, eu não quero, menina. Nossa. Não, menina não. Sou sua irmã, você tem que me chamar de Olivia. Não, eu não quero. E dá do mesmo jeito, tá bom? Menina. Ai, vamos brincar. Ô, Matheus. Ai, para te deixar o meu saco. Ai, meu Deus. Esse menino é mesmo um saco, hein? Ele não quer brincar comigo? E vai que ela fala a verdade, porque ela fica mentindo. Ah, era para ela ter falado a verdade para mim, que eu sou adotado. Não ela ficar mentindo, entendeu? Então, eu vou tratar ela mal sim. As duas ainda. Estou nem aí mesmo. Ela deveria falar a verdade para mim. E hoje eu vou sair à noite. E hoje eu não estou nem aí. E aí, meu filho, como foi sua noite? Irmiu bem, irmão? Não sei como que foi a meia-noite, não. Por que? Quer saber? Oxi, que ignorância é essa, meu irmão? Verdade. Oxi, acordou estressado. Dano mesmo. Matheus? Meu Deus. Você está bem? Oi, Matheus. Matheus, você teve pesadelo hoje? Tô bem, tô bem. Não posso falar de um jeito diferente. Matheus, não fala assim que eu sou. Vocês acham que tô fazendo uma coisa diferente? Acho que ele... Filha, você fez alguma coisa? Eu não. Eu chamei ele pra brincar hoje de manhã, mas ele tava mal humorado. Então, eu deixei até quieto. Sei lá. O que aconteceu, hein? Será que foi na escola? Provavelmente. E olha que eu nem expus a foto dele pequeno. Porque eu ainda não achei, né? Não, minha filha não faz isso não. Ah, mas ele pode ir ou não, mãe. Isso é uma injustiça. Eu sei, mas eu já briguei com ele. Hum, tá. Mas ainda minha foto tá em todo quanto ao lugar. E ainda tão me zoando. Até minhas amigas, mãe. Filha, mas isso era quando você era pequena. Todo mundo, quando eu era pequeno, nasce com cara de joelho. Algumas nascem muito bonitas. E você é uma princesinha. Todas as mães falam isso. Ai, já vou sair pra festa. Eu vou sair mesmo. E ó, já tá bem escuro. Eu não tô nem aí o que elas vão achar. Eu vou sair mesmo. E eu já tenho que ir, né? Porque vai que a festa acaba, né? Ai, que tédio. Não tem nada pra fazer. Eu acho que eu vou lá no quarto do Matheus infernizar ele. Matheus. Matheus? O Matheus não tá no quarto dele? Onde será que ele tá? Lá na cozinha ele não tá. Ai, eu vou esperar na sala. Eu ia perguntar pra mamãe onde ele tá. Mas a mamãe tá com tanto sono. Melhor não acordar ela, não. Ai, que sono. Matheus? Matheus, onde você tava? Não te interessa. É seis horas da manhã. E o que que tá? Onde você estava? Não é da sua conta. Eu vou conversar com a mamãe. Ah, faz o que você quiser. Ó, tô com o meu ambro, ó, se mexendo do lado pro outro, pra frente e pra trás. Eu tô me lixando pra você, entendeu? Ai, vou conversar com a mamãe. Vai lá, buchichuda. Ô, mãe. Mãe, você não acredita. Ai, meu Deus. Bom dia. Nossa, são o quê? Seis da manhã? Sete? Sei lá. Seis horas da manhã, mãe. Você acredita que... Eu tô bem acordada. Porque ontem à noite eu fui atormentar o meu irmão, mas simplesmente ele não tava lá. E eu esperei ele chegar. E eu adivinha. Mãe, ele só chegou agora. E ele não quis me contar pra onde ele tava indo. Mãe, que criança sai à noite e só volta agora de manhã? Não, eu vou lá falar com ele. É, mãe. Tem que conversar com ele. Ô, Matheus. Matheus. O que você tá fazendo no meu quarto? O que você tava? Eu tava em nenhum lugar. Por quê? Você está seis horas da manhã acordada sem seu pijama e a Olivia me disse que você só chegou agora a um dia que eu estava. Vamos. O que você tá fazendo no meu quarto, Matheus? Olha, olha. Para de ir te mostrar, pelo amor de Deus. Mas primeiro você... Mãe, o que tá acontecendo com o meu irmão, hein? Olha, eu vou deixar ele de castigo se ele continuar assim. É, tá complicado, hein? Vamos esperar. Olha, eu vou pegar umas coisas por aí. Já que não tem nada pra fazer, aí tem que ficar olhando pra cara dessa Olivia e pra aquela mulher que nem minha mãe é e nem é minha irmã também. Aí eu vou pegar umas coisas por aí, vou ficar curtindo também. Talvez eu vou sair com meus amigos, pegar umas coisas junto com ele. Eu vou ficar aqui parada aqui em casa não, sem fazer nada. Eu, hein? Eu vou ir a curtir. Ai, ele sempre gosta de ver filme com a gente. Simplesmente agora, tá bravo. Oi, chega aí. Oxi. Oi. Oxi. O que que é isso? Você tá tudo chique, Matheus. O que é isso? Eu tô começando a trabalhar e eu tenho direito a comprar o que eu quiser. Calma, você tá trabalhando e você nem falou nada pra gente? Sim, por quê? Você tem alguma coisa a me dizer? Não, eu queria dizer parabéns, né? Mas você tem alguma coisa pra me dizer? Não. Você tá bem, Matheus. Ultimamente você tá bem bravo. Olha, eu não quero ficar discutindo, não. Eu vou subir pra uma quarta. Ei, espera, Matheus. Mãe, isso é tudo muito estranho. Mas pode deixar que eu vou investigar ele pra ver o que tá acontecendo com ele, tá bom? Hum, tá bom, minha filha. Pior que ele tá naquela fase de adolescente que tudo irrita ele. Então, tá, minha filha. Toma muito cuidado. Mãe, olha. Então, eu já tô indo, tá? Ai, tá bom, ó, minha filha. Toma muito cuidado, tá bom? Porque, assim, seu irmão, não sei o que tá acontecendo com ele. Tá estranho, do nada. Não tô entendendo, tá, minha filha? Ó, eu vou dar uma olhadinha lá no quarto dele. É, no quarto dele não tem nada. É um quarto bem vazio, aliás. É, não tem nada aqui. Nada aqui também. Nem no banheiro. Aqui no banheiro tá limpo. Até mais limpo que o normal. Geralmente o quarto dele sempre tá bagunçado. Mas também, né, esses dias ele nem tá parando em casa. Ele simplesmente só sai. Aí ele fica o dia todo fora. Depois só volta a noite. E a noite eu nem vejo ele direito. Pra onde será que ele tá indo, hein? Será que ele arrumou um novo melhor amigo? E agora passa na casa dele o dia todo? Mas ele não quer contar pra mamãe. É, coisa de adolescente, né? Eu nem entendo ele. Ai, a minha mãe, ela saiu pra trabalhar. O meu irmão saiu pra ir a algum lugar. E eu tô sozinha em casa. Mas quer saber? Eu acho que eu vou dar uma saída. Eu vou pra algum lugar. Já sei. Eu posso ir lá no mercado. Ó, como eu tenho um dinheirinho aqui, dá pra eu comprar doce. Hum, compra doce é a melhor coisa. Deixa eu deixar logo porque eu quero comprar salgadinho. Espero que tenha. Ei, ei. O que é aquilo? Passa, passa, passa tudo. Passa o celular. Vai, 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 vai. Me dá agora. Meu Deus, olha isso. Ó. Ai, nossa, essa cidade tá muito perigosa. A moça acabou de ser assaltada. Ai, quer saber? Eu vou correndo pro mercado. Vou comprar minhas coisas e já vou pra casa. Essa cidade tá ficando muito perigosa, hein? Antigamente não era assim, não. O Matheus quer não dar mais cuidado, não. Já que agora ele tá trabalhando. Ele compra celular. Ele compra isso. Ele compra aquilo. Agora ele tá esbanjando dinheiro. Ele quer não dar mais cuidado que daqui a pouco é ele. Já peguei tudo. Só vou pagar e já ir embora. É bom que eu tenho o dinheiro certinho aqui do que eu vou comprar. Porque assim, se eu for assaltada, só vou ter comida. Mas eu vou esperar a moça que eu não sei onde ela tá. Vamos lá no shopping, mãe. Eu adoro ir no shopping. Oxi. Matheus, que carro é esse? O que era isso? O carro que eu comprei. Você comprou, meu filho? Não, não comprei não. Tem que dinheiro? Tem que dinheiro. Trabalhando, né? Sustentando a casa, né? Fazer o quê? Sustentando não, né? Sustentando eu, comprando as coisas que eu quero. Nossa. Por que tu não falou que tinha armado no trabalho? Eu tinha falado pra vocês. Até vocês falaram. Meu Deus. Olha, eu vou indo porque eu não quero perder o meu tempo com vocês. Oxi, o que tá acontecendo com ele, hein? Eu não tô entendendo mais nada. Nem eu. Mas vamos lá no shopping, né? Vamos pegar o seu carro mesmo. Já que é o carro dele. Ele vai que ele fique bravo, já que ele tá bem estressado ultimamente. Filha, é uma pergunta aqui. O que você acha que vai acontecer com o seu irmão, hein? Eu não sei. Olha, eu acho que ele deve estar de mau humor. Alguma coisa deve ter acontecido entre ele e os amigos dele. Com certeza, minha filha. Não é possível. Não ficar assim do nada. Mas vamos aproveitar. Não vamos estragar nosso dia no shopping por causa dele. Ai, verdade, minha filha. Vamos. Oi, Matheus. E aí, tudo bem, Matheus? O que você quer? Não, eu só quero saber se você tá bem. O que você fez hoje? Não te interessa. Nossa, tá bom. Calma aí. Esse seu celular aí. Não é esse celular que lançou tem pouco tempo? Caríssimo? Ai, sim. Oxi, eu tenho dinheiro. Então eu compro o que eu quiser, né? Que pergunta. Nossa, que grosseiro. Meu Deus, eu só fiz uma pergunta. Ai, sei lá o que esse menino tá fazendo. Eu não sei nada que ele tá fazendo na vida dele. Só sei que ele tá estragando a vida dele. Ai, quem que não consiga estar tocando a campanha nesse horário? Olá. Policial? O que você tá fazendo aqui? Matheus. Estou procurando ele. O que ele fez? Matheus é meu irmão. Ele tá aqui em casa. Ele mesmo. Ele tá sendo preso, acusado de roubar muitos carros. Muitos comércios também. Tudo. Matheus? Tá roubando? Mas ele é meu irmão. Ele não faz nada. Ele nem tá de casa. Calma aí. Meu irmão, ele apareceu com umas coisas. O que ele tava roubando? Ele roubou dinheiro, ele roubou roupas chiques, roubou carro, muitas coisas. Nossa, eu vou chamar ele. Ô, Matheus, vem aqui. Vem cá, Matheus. Tem esse homem aqui, o policial, querendo falar com você. Você está sendo preso. Venha comigo. Por quê? Porque você está roubando as coisas. Eu não roubo nada, não. Rouba, sim. Vem comigo. Ah, tá, tá bom. Vai, vai, vai. O que que você... Ah, não tô entendendo. É mais nada. Ai, só vou ter que esperar a mamãe. Ai, cadê a mãe? Eu preciso conversar com a mãe. Oi, filho. Oi, mãe, mãe. O Matheus foi levado pela polícia. Ele tá lá na prisão de segurança máxima, eu acho. E ele tava fazendo coisas erradas. É apenas isso que eu sei. Ai, eu não acredito. O que que esse Matheus tá fazendo da vida dele? Eu não sei, mãe. Eu só sei que você precisa ir lá na prisão de segurança máxima. E precisa conversar pra soltar o Matheus. Ele é meu irmão. Ele não pode ficar lá. Ai, isso é verdade, minha filha. Você tem razão. Vamos lá. Ai, vamos. Ai, por favor, moço. Solta o meu filho, por favor. Olha, não. Você tem que pagar essa quantia, que senão não tem como liberar ele. Ai, minha filha. Você não vai acreditar no que aconteceu. A gente tem que pagar uma quantia pra tirar seu irmão. Pior que é caro, viu? Nossa. Mas o que que ele falou? O meu irmão. Ai, minha filha. Pra falar a verdade, eu nem... Ele nem quis, né, falar comigo. É, nossa mãe. Eu vou tentar falar com ele amanhã. Já que ele só pode receber uma visita por dia. Vamos pra casa. Vamos, vai. Ô, Matheus. Por que você aceitou me ver, mas não aceitou ver a mamãe? Ela tá super preocupada com você. Porque eu descobri que eu sou adotado. Então, ela não me falou nada. Então, eu fiquei muito brava com ela. E eu não quero nem olhar pra cara dela. Por que não? Ela é sua mãe. Que, minha mãe, você não escutou a palavra adotado? Nunca vai me dar tanto amor e nunca me deu, eu acho. Não, ela sempre deu amor igualmente. Ela sempre deu atenção pros dois igual. Igualmente, tá bom? Sim, é, completamente. Mas por que ela não me falou que eu sou adotado? Olha, eu não sei. Eu tenho certeza que ela sabe que eu sou adotado. É, provavelmente ela sabe, né? Mas eu nunca soube. Ela sempre tratou os dois iguais. Eu vou falar pra mamãe e eu vou te ajudar a sair daqui, tá bom? Não, eu prefiro ficar aqui. Não, você vai sair daí. E tchau. Ó, já tô até indo, tá? Não quero ouvir você falando mais nada. Ai, às vezes ele consegue ser patético. É claro que a mamãe sempre deu amor igualmente pros dois. Ela nunca desfez de um ou de outro. Mas agora eu preciso conversar com a mamãe. Ai, mãe, cheguei. E aí, o que aconteceu? Alguma novidade? Eu vou soltar o seu irmão. Sério? Como você conseguiu o dinheiro? Ai, tá, eu não sei como que eu vou falar isso. Eu vendi a casa. Você vendeu a casa? Vendi. Sério? Sim. Mas, mãe, você vendeu a casa pra tirar o irmão da cadeia? Sim, né, minha filha? Eu não vou deixar seu irmão lá. Ele é meu filho, né? É, mãe. Eu tenho que te contar uma coisa. O Matheus, ele descobriu que ele é adotado. Ele ficou muito bravo. É por isso que ele tava fazendo todas as coisas. Porque ele achou que ele não era amado. O quê? É sério? Sério, mãe. Acho que a gente precisa ir lá soltar ele e conversar com ele. Com certeza. Tadinho. Pior que eu nunca falei, né? Mas agora vamos lá, vai. Vamos, gente. Precisa ser rápidas. Matheus, você tá bem? Olha, eu espero que você esteja bem. Olha, a mamãe... Como que você conseguiu me tirar? Eu queria falar agora. A mamãe, ela teve que vender a nossa casa pra conseguir pagar a dívida. Agora a gente tá morando numa casa bem melhor. Mas o importante é que você tá solto. Ai, nossa. Sério? Sério? Ai, eu me arrependi mesmo de ter feito isso. Sério, por favor, me perdoa. Você e a mamãe. E olha, as coisas que eu peguei escondido das pessoas, eu vou tudo devolver. É sério? Sim, eu vou fazer isso. Olha, a mamãe já tá vindo. Ela tá lá dentro resolvendo as coisas. Então, ela já já volta. E você pode conversar com ela. Ela ama você. Tá? Hum, você só porque você é adotado não vai fazer ela te amar menos. Oi, filho. Tudo bom? Oi. Você tá bem? Eu tô. Então, mãe, me perdoa, por favor. Eu vou devolver todas as minhas coisas pras pessoas. Todas as coisas que eu peguei. Por favor, por favor. Ai, não, meu filho. Tudo bem. Eu te perdoo. E você vai fazer isso mesmo? Vai devolver tudo? Sim, sim. Eu me arrependo de ter feito isso. Sério. O que importa é que você se arrependeu e vai ser uma nova pessoa. E não vai mais fazer isso. Ah, sim. Ah, eu vou devolver tudo. E nós vamos voltar com a nossa casa antiga. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho de noite. Fica assim, pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo. Tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo.